Fala galera nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou o Faustino Neto, o nerd tatuado E chegou ao final, o grande, a grande, chegou ao final a grande série The Boys Vamos falar aqui um apanhado de toda a temporada, a gente não fez vídeos separados Porque a gente não, a gente ia começar, já estava no terceiro episódio, mas a gente não quis Foi lançado primeiramente os três primeiros episódios, pra você ter aquele gosto de ver o que vai ter Pronto, foi lançado os dois primeiros episódios, três primeiros episódios Assim, pra você ter aquele gostinho de quero mais, você assistir Mas isso não vai lhe prender aqui Nós vamos falar que já está tudo disponível aí pra você assistir The Boys está na Prime Video pra você assistir, ele é mais de 18 anos Sim, ele é bem louco Todo mundo me pergunta, eu pergunto, eu estou sem sério pra assistir Eu falo, já assisti do The Boys? Você é fã da Marvel, da DC e de todos os super-heróis como eu Como você pode ver aqui nessa prateleira aqui, nesses brigueços que tem aqui É porrada pra comer no centro É pau pra dar em doido Isso é o resumo de The Boys The Boys, o bicho tinhoso tá varado no cipó Sabe o que é isso que quer dizer? É lapada, é murro, é facada, é dentro do zóio, é dentro do cu, é tudo que você imaginar The Boys é uma série porreta, é uma série foda É uma série que você precisa assistir Eu aviso, tire as crianças da sala Não assista essa série com crianças na sala Porque ela é mais de 18 anos Ela tem assassinatos muito, 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 muito Três dias depois Muito, 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 dois mil anos depois Muito sanguinolento, isso mesmo É sanguinário Tem arrancar a cabeça, arrancar outros órgãos que eu não posso falar aqui E vem com a construção muito fantástica Essa terceira temporada tá magnífica Ela começa com o enredo contando a história do Soder Boy Vem narrando Velho, é uma terceira temporada muito bem construída Você já deve ter visto esse meme aqui do cavalo Aqui que você vai, bota o cavalo The Boys tá sendo totalmente a montagem do cavalo Esse cavalo perfeito, né? O desenho, você faz o corpo, faz as costas Então The Boys tá muito bem feito Salve o último episódio Fica aqui até o final Não se esquece de se inscrever aqui no nosso vídeo Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal Ativar o sininho Ativar as notificações Seguir a gente nas outras, milhares de outras redes sociais O que vai criando, a gente vai entrando, né? The Boys é... Essa terceira temporada vem contando a história de Soder Boy Seria o Capitão América Dessa série What? Se você nunca viu nada de The Boys, meu amiguinho The Boys é uma paródia É uma loucura É uma blasfêmia Não sei o que nome você quer dar Mas é tudo ao contrário que a gente imaginou de super-heróis Aquele Superman que vai certinho Organiza a casa Nunca morre ninguém E The Boys conta toda a realidade nua e crua pra você The Boys vai mostrar um Superman louco Com um Marvel na frente Querendo ter likes Querendo ter audiência Querendo vender bonecos E... Uma empresa por trás dizendo o que ele tem que fazer E... Foda-se É salvar pessoas É isso, The Boys Mas The Boys A terceira temporada Constrói essa narrativa em cima do Soder Boy Aquele super soldado Criado pra destruir todo mundo O melhor O Capitão América O escudo E tudo Até Lutar na segunda guerra Né? Então The Boys Faz essa comparação louca Com a série Marvel Com o DC Com o Batman Com o que você imaginar Ele faz comparação Você vai ver um super-herói Você diz Você acha que esse super-herói é da DC Acho que esse super-herói é da Marvel Não sei Veja e fala aqui Comenta aqui O que você acha Mas a quarta temporada Ela começa muito bem feita Muito coesa Vai narrando Vai nos preparando Pra o sexto Mais... 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 Mais louco Psicodélico Mais... Louco de todos os tempos Que é Era o Gasmin A super suruba Sim A super suruba Algo que você nunca imaginou Vendo uma série Sem pé E nem cabeça A super suruba É a orgia Das orgias Das super-orgias Mais orgia Que o que tem dentro A super suruba Mostra todos os super-heróis Fazendo aquele bacana Algo gostoso Maravilhoso Que só o super-herói pode fazer Imagine você conseguir Botar isso numa série Você achou que Deadpool Era Mais 18? É não Você achou Que Superman era mais 18? É não Isso é mais 18 É como eu falei no começo Você vai ver Cabeças rancadas Órgãos Estourados E muita loucura Você vai imaginar Como seria Aquela ideia da internet Que o Homem-Formiga Poderia matar o Thanos Imagine tudo isso Dentro de uma série Essa série Tem como produtor Seth Hogan Esse cara aqui Que também participa De um episódio Que eu achei muito interessante Que é Umas Super-girls Na Khan Que são as super-heroínas Vendendo o seu Apelo sexual Tirando paródias Botando você Pra pensar De venda sexual Pra Ter dinheiro Ela lá Falando Se mostrando E Cara é muito interessante Ela vem Bem construída Vem com aquele Papo todo Bem feito Velho Todos os episódios Casando Todo mundo falando bem Todo mundo gostando Eles vieram pro Brasil E aquela porrada Todo mundo tá gostando Todo mundo tá falando É bom Eu vou Não gostei Eu vou Oi Assim Mas chega Na bobônica Do final O bicho Arretado Do diretor Do roteirista Não sei Que bolhufas Tinha na cabeça Faz um roteiro Mais do mesmo Aquele roteiro Que você faz Tá Você tá comendo aqui Você faz Tá Beleza Ok Tá bom Acabou Bota o seu pratinho Aqui E pra próxima série Mas é uma Não Tira o maior Prazer Essa série Toda O oitavo episódio É bem Contextualizado É bem Dirigido A luta Eu esperava mais Das lutas Eu esperava mais Porrada Mais Dente arrancado Tripa saindo Mas não foi isso Que eu tive No oitavo episódio No final Que seria A final Pra você dizer Caramba Vou ter que esperar Mais um ano Dois anos Dependendo Do que for Pra ter aí na frente É Você vai ter que esperar Infelizmente Não foi isso Que todo mundo Esperava Mas Mas Como eu falei Pra vocês Não tira o prazer Não tira a gostosura Não tira A diversão De The Boys The Boys É uma série Louca Uma série Bem emblemática Que vai marcar Altamente gerações The Boys É baseado Na graphic novel Mesmo Bem Modificado Porque Você vê os personagens Da graphic novel Ela Eles são diferentes O leitinho O francês O Hug O Bruto São totalmente diferentes Mas nessa série Outro personagens Normais Assim O Hug É careca Baixinho É muito diferente Mas é bem divertido Eles estão indo Muito bem Construída a série Com A graphic novel Tá indo Bem direitinho Poderes Era o gas Aquela coisa Bem construída Como eu falei Aqui É um apanhado Total Da série Que eu fiz Aqui Nesses 11 minutos De vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece De se inscrever Aqui no nosso canal E se você Puder nos ajudar O nosso Pix É Contato Arroba Nerdtatuado .com.br Toda arrecadação No Pix Que for doado Aqui no nosso canal Durante um mês De chuvas Aqui em Alagoas Iremos doar Para A doação Será doada Será feita Para as pessoas Desabrigadas Na chuva Vocês sabem Que eu sou Alagoano Sou arapiraquense Sou nordestino Sou paraibano Também Nasci na Paraíba E Está tendo muita chuva Em Alagoas João Pessoa Na Paraíba E em Pernambuco Se você puder Contribuir Procure As redes sociais Das prefeituras Que estão Acontecendo isso Eu vou colocar Algumas aqui Na descrição Coloca Apoie Ajude E eu só tenho A agradecer a vocês Gente Que a força Esteja com vocês Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Fui Há Tchau Tchau Tchau